E aí Ah, é babaca! Saiu, saiu, saiu Tá aqui Sabe o que é isso? Porque a gente não sabe que ele é quem é que é para Então a gente não está botando ele pra cair do cara Menos não conseguem uma balança Menos não conseguem fazer mais E mais perto! Igual da malanda, hein? Acabou, pra acabar. Aê!